Música Estamos aqui em mais um evento realizado em Mimoso, dia 6 de dezembro de 2020. Evento esse que está sendo o maior sucesso aqui na nossa região. Muito obrigado ao pessoal de Mimoso, de Barão do Belgaço, de Santo Antônio. Estamos aqui prestigiando o povo limonzeano e ano que vem a nossa festa será muito melhor. Obrigado, Elson, que compartilhou, que ajudou a fomentar esse evento. Estamos juntos e contamos com vocês. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?